O presidente Jair Bolsonaro vai deixar o PSL fundar um outro partido, chamado Aliança pelo Brasil. A decisão foi anunciada por ele a Aliados em uma reunião no Palácio do Planalto. A decisão já vinha sendo discutida há dias e começou após uma crise entre o presidente da República e o presidente do PSL, Luciano Bivar. Nesta quarta, após se reunir com alguns deputados do PSL, veio o anúncio. A expectativa é de que Bolsonaro leve com ele cerca de 30 parlamentares. Entre eles, um dos filhos, o senador Flávio Bolsonaro, do Rio de Janeiro, que inclusive já se desfiliou do PSL. Jair Bolsonaro deve fazer o mesmo em breve. O pedido para a criação do partido, sim, está caminhando bem, já deu uma posição. Só que para não ter essa fragmentação de informações, a gente está por segurança não passando à frente ainda. Para outra representante da ala bolsonarista, a deputada federal Bia Kicis, do Distrito Federal, os aliados de Jair Bolsonaro poderão mostrar, na nova sigla, a força que o presidente tem. E espera que ele seja o presidente também do novo partido. A gente espera que sim, que é o melhor nome. Está marcada uma convenção para o próximo dia 21, para iniciar o processo de criação do Aliança pelo Brasil. E hoje à tarde, durante reunião com parlamentares, o presidente Jair Bolsonaro pediu para que não se critique o PSL. E comparou a saída dele do partido ao fim de um casamento. Ainda que a gente queira estar no novo partido, para a gente ter esse cuidado, não se fala mal da casa que acolheu a gente. Após o encontro, Jair Bolsonaro participou no Palácio do Planalto do lançamento do programa Previne Brasil, do Ministério da Saúde. A partir do ano que vem, a pasta vai distribuir 2 bilhões de reais a mais aos municípios que atingirem uma série de metas na atenção básica à saúde. O ano que vem é trabalhar, trabalhar, trabalhar. Colher os frutos da prevenção para uma cidade mais sadia, para equilíbrio econômico-financeiro. Bolsonaro, o PSL e seus dirigentes estavam definitivamente incompatibilizados. O presidente não conseguiu ter o controle do partido, que até chegou a votar contra um projeto do governo. Com uma agremiação nova, o presidente deverá ter o controle efetivo do partido e se livrar de dirigentes incômodos, além de um imenso e comprometedor laranjal. Mas constituir o novo partido não é tarefa fácil.